Olá, aqui é o MIP do Raktuscast, trazendo mais um Commander no nosso canal, dessa vez de Ruriktar. Vamos que pareça a mão. O oponente começa e ele está de o que? Grungli. Ele é de Eldrania, um carinha novo. 3-1-3-3. Cada outro não humano que você controla entra em jogo com o marcador mais ou mais um adicional. Ok? Então ele é um deck de não humanos. Parece um deck beatdown, mais agressivo e tal. Vou começar com a Torre de Command-Off de Lanoir. Segundo turno, o nosso servo aqui. Não muda nada, esse draw não muda nada. Lembrando que o Ruriktar faz, ele não gosta de mágicas que não sejam de criaturas. Então naturalmente contra o deck do oponente não deve ser muito útil. 6 mana, 6-6, ataca todo turno, vigilância e alcance. E quando alguém casta uma mágica que não é de criatura, leva 6 de dano. Inclusive eu. Nós temos isso aqui, que compra a carta. Temos isso aqui que luta. Temos isso aqui que compra a carta e ganha vida. Está ótimo. Ok, o oponente está rampando assim como nós. Nossa mana está semi-perfeita. Vamos baixar esse cara aqui. Isso, isso, isso. E passar o turno. Isso aqui é bom, né? Quando tiver um bicho grande como esse ou como o Ruriktar, dá para fazer eles lutarem com as criaturas do adversário. Inclusive com o próprio commander dele. Nossos bichinhos que tem toque mortífero também vão acabar lutando e matando qualquer coisa. E morrendo no combate, mas vão ajudar. Próximo turno eu acho que é quebrar isso aqui, né? Quebrar isso aqui e baixar o Tracker também. Ele baixa isso, vai baixar alguma coisa já. Ele pode desvirar a taiga dele e baixar um bicho de uma humana. Isso aqui é não humano, né? Pode ser um deck de elf isso aqui. Apesar de isso aqui ser um Goblin Xamã. É só ele ter um tribal de qualquer tribo que não seja humano e que não tenha humanos, né? Que ele consegue dar uma antífona permanente aqui. Ok. Mais montanha. Então uma, duas, três. Vamos quebrar isso. Vamos deixar para quebrar isso no passe. É, bloqueio e quebra no passe. Então andu. 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 Vamos virar uma verde. Baixar o Tracker. E passamos. É bom agora manter o controle porque ele pode ter um choque no passe. Já que isso aqui é floresta, ele pode desvirar a floresta, né? Ele tá pensando? Não. Foi. Ok. Tô curioso para saber o que o oponente faz com esse Commander aqui. Tem como jogar os marcadores mais um mais um para os outros lados também, né? Ficar brincando com eles. Aqui, mas... O Lictar não tão cedo, apesar de no próximo turno já dá para baixar. Já se eu quiser. Mas eu não tô tão interessado em baixar o Lictar tão cedo contra o deck dele. Porque... É... Não deve fazer muita diferença. Ele deve ter muito mais criatura do que outras coisas. Hidra! Hum... Ok. Toda vez que eu jogo um spell, coloco o marcador mais um mais um nela. Ah, e ela atropela. Olha só. Isso aqui não atropela, não. Vai atacar? Atacou? Bloqueio aqui. Sim. E já sacrifico. Apago uma, duas, três. Sacrifico. Busco duas florestas e põe em jogo. Aí já tem mana para baixar a Rainha. Hornet Queen. Duas florestas em jogo. Já tem seis manas. Falta uma só. Uma só para baixar a Hornet Queen. E aí nunca mais se preocupar com isso aqui. Hum... Terreno virado. Ok. Mas é o sétimo terreno. Então eu acho que eu vou acabar baixando de qualquer jeito. Eu não tenho mana para baixar uma coisa grande e fazê-la lutar. Tá. Então vamos fazer isso. Toda vez que uma outra não token criatura morre. Hum... Eu acho que eu vou baixar o... Ruriktar primeiro. É porque se ele tiver um removal, ele vai querer gastar um removal ou nisso ou nisso. O Ruriktar ataca todo turno também. E ele tem vigilância. Vamos gastar o Ruriktar primeiro. Dá um always yield para isso aqui. E aí passamos o turno. Aí vamos ver a resposta dele. Ele só ataca, né? Ele não bloqueia todo turno. Isso. Isso. E aí o próximo turno eu consigo fazer ele lutar com isso. Ele não vai jogar três mágicas agora para deixar isso aqui 6-6. Mesmo que deixe, vale a pena trocar o Ruriktar com isso. Se for um deck de Hydra, hein? Interessante, né? É uma combinação de cor perfeita para Hydras. Mas já tem comandante de Hydra também. Agora ele está pensando que eu tenho acesso a cinco manas enquanto eu tenho acesso a sete. Estou aí com Hornet Queen, com Momentous Fall. Se der top deck em um terreno, dá para baixar o Hellkite também. Hellkite ajuda a limpar a mesa dele com essas duas coisas aqui. O Tracker coloca aí um imposto, né? As coisas que ele vai fazer. Quatro manas vai fazer o quê? Cinco manas para fazer alguma coisa. É um bicho? É uma Hydra? Ah, é o Gearhook. Ok. Então ele pode crescer isso aqui a ponto de dificultar a minha vida. Se eu der top deck em um terreno, até que dá para fazer algo interessante. Posso me fazer um 2x1 aqui. Vamos ver o que ele faz com esse Gearhook. Acho que ele vai colocar tudo na Hydra, né? Para evitar que eu mate ela com a luta. Porque de qualquer jeito eu posso lutar contra o Gearhook ou contra o comandante dele. Então eu já acabo fazendo um 2x1 sem querer. Ok. Três marcadores ali. Acabo colocando um no Gearhook também. E um na Hydra também. Ok. Vamos ver como ele bloqueia agora durante o meu ataque. Eu acho que a prioridade é tirar a Hydra mesmo. Aproveitar que ela está 6x6. Não vou fazer nenhuma mágica antes, é claro, né? E tem que atacar com o Ruriktar. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver se ele coloca o imposto aí de duas manas em mim, né? Se ele bloquear com qualquer coisa que não seja... É. Vou ter que fazer isso. Adianta. Creature que eu controlo. Lutando contra uma Creature que eu não controlo. Pagando uma e uma verde. Ok. O Gearhook vive por enquanto, né? Como nós não compramos terreno, não dá pra fazer mais nada. Eu tenho 5 manas disponíveis, mas isso aqui só é útil contra coisas grandes, né? Poderia voltar o servo e baixar o servo? Não. Não dá pra baixar o servo. Então vamos passar desse jeito. Infelizmente não comprei um terreno ou uma carta que rampa, né? Comprei o contrário disso. Próximo turno pode ser um Soul of Harvest. Pode ser a Hornet Queen. Acho que a Hornet Queen é ideal, porque aí eu posso ir pingando os bichos dele aos poucos, né? Eu ainda tenho 30 de vida. Dá pra brincar. É uma Amiga Ormete de Gru contra Gru, né? Agora que eu reparei. Duas manas, vai fazer uma luta. Ok. Colocou mais um marcador, mais um, mais um. E agora vai atacar. O deck dele parece... Tem elementos budget, né? Mas não é budget. Tem isso, tem isso. Não é tão budget assim. Undergrowth Champion. Ok. 3 manas, 3-3. Se dano for ser causado, você remove aquela quantidade, né? Ah, não. Você previne todo o dano e remove um marcador. E no Landfall coloca um marcador. Ok. Vamos tomar tudo, já que nós precisamos dessa mana aqui. E vamos colocar um imposto em cima dele agora, que é a Hornet Queen. Bruída, mas não me interessa. Agora é a hora da Hornet Queen. Vamos bloquear toda essa mesa aí. Não temos mais como lutar, mas ele também não tem como atacar, né? Tudo aqui tem Toque Mortífero. Então, se ele quiser atacar, ele vai ter que perder os bichos dele. Eu vou tomar muito atropelo. Mas, já vimos. O Undergrowth Champion previne o dano, né? Então, o Toque Mortífero não conta muito pra ele. Preciso encontrar uma outra maneira aí. De dar dano. O Hellkite, quando eu entro em jogo, distribui 5 de dano. Eu posso tirar isso e apenas isso. Posso talvez tirar isso e dar 1 de dano aqui pra tirar o marcador. 5 manas, 6, para. 6 manas é perigoso. Gearhook vermelho. Eu posso escolher tomar dano. Igual ao custo dos bichos que ele dropar ou ele compra a carta, né? Eu não quero que ele compre 3, não. Não vamos deixar você. O que a gente toma? Ufa, tomamos 3 apenas. Que sorte. Birds, Sakura Tribe Elder e Land. Ok, que sorte. Muita sorte mesmo. Ele tá atacando com o Undergrowth Champion. Eu posso bloquear. Mas dessa vez eu vou tomar porque... Enfim, né? Só 4 de dano. Sol Ring. Sol Ring ajuda muito. Sol Ring é vida. Baixamos o Sol Ring. Agora dá pra baixar o Hellkite no meio do combate também, viu? Isso aqui tem iniciativa. É muito difícil bloquear isso aqui de forma adequada, né? Eu acho que eu vou... Vou usar o meio do combate pra fazer alguma coisa com esse Hellkite. Vou passar assim. Não vou atacar com nada. E vou passar a bola pra ele. Vamos ver o que ele faz. Acho que ele não espera um Hellkite aqui da minha parte, né? Uma outra forma também é eu usar o Wildest Dreams aqui pra poder jogar ele no mesmo turno. E aí tentar pingar o Gearhook dele. O Gearhook não tem como, né? Eu vou ter que dar Champ. Não tem jeito. Duas manas. Três. Seu Vala. Ok. Quando uma outra criatura entra no campo de batalha, seu controlador compra uma carta. Se aquela criatura é a criatura com mais poder. Eu não tenho nenhuma criatura maior. Então isso aqui pode ser um alvo também. Se eu for destruir isso, é bom jogar o Bogardã Hellkite agora. Mas talvez destruir isso aqui seja melhor. Porque isso aqui gera vantagem de carta pra ele. Então isso aqui vai drenar 4 de dano. Ok. Lá vem ele. O que ele ataca? Com essas duas. Beleza. Então vamos jogar o nosso Hellkite. Tá. 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 Hellkite. Hellkite entrando. Vamos distribuir aqui. 4 e mais 1. É. Eu vou poder bloquear aqui, mas eu não sei por quanto tempo eu vou fazer isso. E como não tem mais utilidade, né? Pra esse dano. Então vamos fazer isso. Dá um OK. Seu Vala morre, eu não compro carta. Porque o meu bicho não é o bicho mais forte da mesa. Na fase de bloqueadores, vamos bloquear aqui. Vamos bloquear aqui. Porque eu não quero tomar 7 pra ficar com 6 de vida. Ok. Ok. Bloqueou. Fechou. Depois do combate ele não faz mais nada. Tem duas cartas na mão. Ok. Temos isso. Isso destrói o Gearhook, que é bom. Certo? Eu consigo jogar isso aqui. Vamos jogar isso aqui pra 2. Isso. E... Não preciso de uma na vermelha, né? Então... Um só. Pronto. O tracker. Voltamos o tracker pra nossa mão. Já baixamos o tracker. Ele tá pensando agora. Ok. Vamos baixar... O... Recalmation Sage. Ele é um bom chump blocker para o Gearhook também, né? Ah! Ele pode matar esse Gearhook, porque ele é artefato. Ah! Então chupa! Tinha esquecido disso. Ótimo. Ótimo. Sim. Vamos usar a habilidade. E uma mais uma. Vamos jogar o Devoted Druid. Ok. Agora tá bacana. Agora a responsabilidade em fazer alguma coisa tá com o oponente, né? Com essa mesa aqui eu seguro a mesa dele. Eu tô ameaçando aí pingar os bichos dele também. Então tá bem tranquilo. Dei 5 de dano. Baixei ele pra 24. Vamos ver o que ele faz. Tudo bem que esse bicho atropela. Pode encher o saco. Ainda vai crescer mais. Vai pra uma 3-3 agora. Ele compra o terreno nesse turno, porque no turno passado ele não baixou mana, né? Temos quantos mana aqui? 2. 4. 6. 8. 9. 4. 6. Mais 4. 10. Então se der top deck no terreno dá pra fazer essas duas aqui. Com 8 mana eu baixo isso. Isso aqui pode ser útil, porque vai me ganhar vida igual à resistência da criatura. Então, sacrificando algo de custo 6, de resistência 6 como isso ou isso, eu ganho 6 de vida. Lógico que isso aqui eu tomo 6 pra castar mágica, então o ideal é isso aqui. Vingador de Zendikar. Ele vai ser um alvo claro aqui pra nossa, pro nosso tracker, né? Pra lutar. Apesar de que as festinhas já entraram com o marcador. Ok, ele tá tacando assim? Ah, não era pra ter tomado. Opa. Opa, fiz besteira. Não era pra ter tomado. Eu queria avançar de fase só. Será que tem mana pra fazer tudo? Tem 10 manas. 6 mais 4. Não tem mana pra tudo, mas eu tenho algo grande aqui pra sacrificar. Então a melhor coisa que eu faço é 2 manas. Vira isso. Pra lutar. Vamos atacar primeiro, né? Vamos atacar primeiro. Vamos dar um undo aqui. Undo aqui. Vamos atacar com uma Vespa. Pra causar 1 de dano, deixar ele a 23. Beleza? E agora sim, né? Essa Vespa luta contra o Avenger pra impedir que ele cresça ainda mais o bicho dele. E já temos o alvo do Momentos Downfall, né? Que é aqui. Então vamos lá. Passamos o turno. Vamos ver o que o oponente faz agora. Gostaria de ter esse Soul of Harvest em jogo, mas não dá. Não dá tempo. Não tem mana suficiente. Nissa, ele vai flipar. Nissa já. Nissa é uma 3x3, mas ele vai flipar já. E aí o mais 1 dela, ela revela o card do topo. Se for um terreno, coloca em jogo. Se não, coloca na mão. E o menos 2 coloca uma ficha 4x4, né? O menos 7 é praticamente ganho o jogo. Ele desvira 6 terrenos e eles ficam 6x6. Até o fim. Pra sempre, né? Flipou a Nissa. Vai usar o mais 1 dela pra gerar mais vantagem ainda ou pra fazer uma criatura 4x4. Ah, vai gerar mais vantagem. O que ele revelou? Floresta. Então a Floresta veio direto pro jogo. O Undergurve cresceu. E agora, vamos ver o que o ataque dele faz. Ele tem 6 fichas aqui, né? Tá muito fácil pra ele me atropelar com elas. Ok. Ok. Até com isso ele tá atacando. Ok. Vamos lá, então. Eu acho que essa Vespa tem que bloquear aqui. A Rainha. Você tem que bloquear você. Você bloqueia aqui. Você bloqueia aqui. E as outras fichas bloqueiam. Quanto que vai passar aqui? Vai passar 4 e eu vou pra 0. As outras vão ter que bloquear assim. Você bloqueia. Você bloqueia. Tá passando quantos? 4 com 3, 7. Não, com 3, isso. 4 com 3, 7. Eu vou acabar ganhando 5 de vida. Eu vou pra 9. Eu posso deixar assim. Posso. Vamos lá. Eu vou jogar isso pagando 1, 2, 3, 4. Vou sacrificar você. Vai morrer de qualquer jeito. Vou comprar. Ganhar 5 e comprar 5. É uma boa troca, né? Tem alguma coisa instantânea aqui pra eu fazer? Não. Não tem nada pra fazer. Então, deixa ele causar todo esse dano aí. Cheguei até mais valor se eu tivesse esse em jogo, mas não dá tempo. Ok. Vamos pra 2 de vida. E agora, ele está parando no nosso, na nossa manutenção. 2 de vida eu posso tomar ataque de uma dessas plantas, né? Preciso de blocker pras outras. Como eu vou precisar de blocker pras outras coisas, eu acho que isso aqui pode ser útil agora. Inclusive com o tracker, né? Vamos baixar isso. Tá faltando uma verde ainda. Caceta. Tô baixando isso. Vou ter que guardar 2 manas para lutar. Aqui. E aí eu consigo... São 4 blockers mais uma luta. Eu consigo tomar apenas uma ficha. Então, vai dar certo sim. Com uma manda adicional, eu vou baixar o nosso... Nosso vote. Eu acho que eu consigo, inclusive... Hum... Eu nem precisava ter baixado isso, né? Bom, vamos fazer isso. Vamos lá. Tracker. Porque aí eu tenho mana aqui, e aqui, e aqui, pra poder usar a luta. Então dá sim. Só não vou gastar um... Um marcador aqui, porque ele bloqueia e sobrevive pra essas fichas, tá? É quando... Alguma criatura entra em jogo ou morre? É quando eu entro em jogo. Eu tava viajando. Always yield, always yes. Always yield, always yes. Vamos dar um yes aqui. Ele tava viajando. Ah, não fiz o land drop ainda. Então ótimo. Posso virar isso aqui e já gastar com o Damans Reach, pra reduzir a chance de comprar mais terrenos. Vamos pegar uma montanha e uma floresta. Colocar a montanha em jogo e a floresta na mão. E passamos o turno assim. Pronto. Sem atacar. Agora temos blockers. Temos... Como fazer luta também. Temos uma 6-6 pra segurar 5-5 dele. Então tá tranquilo. Ok. Ele vai usar o mais um da Anissa. A Anissa vai ser problema quando ela chegar perto dos 7. Biogenic use. Aquele use que fica colocando ficha em jogo, né? Isso é um problema. Vou ter que dar um jeito nisso. Isso aqui não é tão bom quanto o deck do oponente, que é um deck mais músculo, né? Deck de criatura. Vamos lá. Ok. Polo Cranos. Ué? Só com 4? Ah, ele vai deixar monstruoso depois. Ok. Quando ele deixa monstruoso, ele luta com alguma coisa. Será que ele vai usar o monstruoso agora? A habilidade vai pra pilha. Então eu posso, em resposta, lutar. Mas aí se eu lutar, eu vou ter que virar isso e um... É, isso aqui eu posso gastar o marcador. Mas eu vou ter que virar isso e gastar isso aqui. Então eu vou ter 3 blockers. Eu posso bloquear 1, 2, 3... Ah, não. Não vai dar. Se ele... Monstruosidade 1. É, eu acho que é GG. Eu acho que é GG. Eu não posso lutar em resposta, não. Porque eu perco isso e isso. Vou ter 3 blockers. Não, não posso. Vamos ver com quem ele luta. Eu acho que vai ter que lutar com isso aqui, né? Lutou com o tracker. Ok. Eu não imaginava isso. Bom, é o seguinte então. Vamos usar habilidade em uma criatura que eu controlo e em uma criatura que o oponente controla. Que é isso aqui. Virar uma verde e virar uma outra verde. Beleza. Acho que agora ele vem para o combate. Eu vou ter 4 blockers, que é o número certinho, né? Para ele. Se ele estiver esperto, ele ataca com isso aqui também, porque... Meu bicho morre se ele bloquear. Ok. Vai começar o combate. Lá vem ele atacar com tudo. Sim. Então uma das fichas morre agora com isso aqui. Que é bom saber. Eu vou desvirar isso. Agora eu preciso de um baita top deck. Preciso de um milagre aqui. Uma... Eu acho que tem uma carta que ganha o jogo para mim. Que é a... Deixa eu bloquear certo aqui. É a... Como é que é? Ah, a de 8 manas vermelhas lá. Que eu esqueci o nome. Que ganha o controle de todas as criaturas, desvira elas e dá ímpeto para elas até o final do turno. É insurreição? Acho que é insurreição o nome. Isso ganha o jogo? 7 com 5. Com 3. 15. 15 com 8. Dá certinho. Tem que dar top deck insurreição. Vamos pagar 4 aqui para não morrer, né? Virando mais floresta. Então, ok. Yes. Ok. Não veio. O contrário de insurreição. Não posso tomar nenhum de dano, né? Então, acho que não tem como. Vamos, de repente, ver se tem algum milagre aqui no topo. Já que dá para caçar criaturas. Isso aqui... Hum... Tá bom. Qualquer ordem lá para o fundo. Vamos gastar uma mana mais uma aqui para reciclar isso aqui. De repente vem alguma coisa útil. Dá um ok. Dá um yes. Pegar qualquer coisa. Comprando a carta milagrosa do topo, que é... Woodfall Primus. É, não ajuda. É GG. Gostei da partida oponente. Foi um deck crew mais agro do que a gente. Graças a esses marcadores aqui. Mas agora não tem mais jeito. Bom, valeu. Até a próxima. Falou.